bom dia meus amigos só chegando aqui no está fechado do best-by com quase 10 da manhã que eles vão abrir daqui a pouquinho qualquer maneira eu tô fazendo aqui pessoal que eu vou devolver o apple watch da minha esposa que esse aqui é o sport vocês estão vendo aqui com essa banda tá e eu não gosto dessa banda ela gosta da banda que é ouro né dourada então eu vou devolver esse relógio porque eles não têm ainda o relógio que ela quer e antes que que expire a validade relógio séries 3 custou 350 doses então eu vou esperar que chegue o a banda que ela quer dourada para devolver para aí pegar e comprar aquele outro tá bom porque é porque inclusive eu perdi até o recibo desse relógio aqui eu vou devolver agora com o cartão de crédito na hora que eles tiverem o que que ela quer eu volto comprar só que o computador que eu comprei cara ainda está mil e quatrocentos dólares tô pensando em comprar essa gopro 6 aqui 400 dólares 4k estabilização dela é muito boa também não sei se compra essa câmera aí cara tô pensando realmente é a minha sony hdr a z1 que vem com aquele relógio tudo mais já não vende cara inclusive olha só quantas coisas pode comprar para o gopro incrível né cara 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 vamos pro posto que a gente ganha mais coisa que fazer hoje hoje não tem como lavar o carro tá fechado aqui o lava-jato falar aqui no donkin donald tomar um cafézinho tô usando o copinho de natal ainda tem pra você lavar né cara agora mesmo estou em somerset new jersey aqui no centro de de convenções que eu chamo de garden state convention center na atrio drive aqui em somerset e pessoal vou falar para vocês 20 anos atrás que já fazia uma média de 20 anos que não entrou aqui em cara eu limpava o carpê para essas pessoas aqui então pessoal negócio é o seguinte eu tô entrando aqui por causa que o meu parceiro lá o chris anda chamando ele já faz tempo tá esse pessoal aqui eles não estão respondendo não sei porquê continuam dando endereço lá de edison mas nós estamos em somerset como vocês muito bem podem ver ver se cruzo por aqui cara tá difícil entrar nesse troço aqui mas a ideia pessoal é que eu vou conversar com eles aqui espero que as mesmas pessoas que trabalhavam antes ainda trabalham aqui era o eric o john e a robin tá nesse conversa com eles aqui e vou ver se reserva aqui um lugar para gente eles vão ter um show eles fazem show aqui é centro de convenção e olha aquele cheiro cara será que aconteceu aí nossa cara quantas memórias esse lugar aqui rapaz caramba cara eu vim aqui nossa pelo menos uma vez na semana vou sair para você agora mesmo e ver se faço uma reservação com eles aqui para semana que vem a mês que vem para fazer que vão fazer um show de flores vou ver se a gente reserva um lugarzinho aqui para a gente começar conhecer o pessoal aqui da área de somerset vamos lá e agora o nosso pessoal eu ia falar com a mulher ali e ela falou que isso aqui agora é um negócio privado estão vendo esse carpe aí cara é enorme lá dentro tá mudou já não é mais f e já não é mais centro de convenções aqui que estranho em continua continua igual as coisas aqui pra você ver eles agora estão lá em eric o juiz e o cara ficou olhando aqui cara não sabia que era um negócio privado mas acabaram de vender parece cara porque eu tô vendo aqui muita coisa de construção que estão fazendo que pena né cara olha aí ó Amazon e ela só é bom Microsoft o que será que é cara que tipo de negócio mas eu vou ter que descobrir você sabe que aqui eu sei uma boa área um bom contato porque isso aqui enche ou enchia né quando eu tinha quando eu tinha o show deles enche isso daqui eu estou então pertinho aqui do posto de de gasolina fazer o que vamos pegar e vamos indo lá para o posto de gasolina falar para o Chris eles mudaram agora estão lá em Edison queria falar para vocês que eu quando eu trabalhava aqui né era um contrato que eu tinha tinha uma companhia de limpeza de carpê a gente cobrava 1.200 dólares por mês tá e às vezes duas vezes por mês dependendo do show o show de flores que eles têm agora no mês de fevereiro eles trazem terra em cima daquele carpê que vocês viram ali cara tá então duas vezes no mês a gente vinha ali 1.200 dólares cara eu fiz aquele contrato com eles por dois anos acabei perdendo o contrato por causa que me separou da minha esposa me mudei com um amigo e as chamadas começaram a vir não tinha celular naquele tempo né cara eu era muito caro então a ele recebeu a mensagem mas nunca me deu a mensagem que precisavam que viesse limpar o carpê então perdi o contrato entendeu na hora que eu chamei você tá com você não não chamou não sei o que você não respondeu e tal e tal pediu contrato quase um amigo ou grande amigo em cara amigo comigo desses quem precisa de inimigo em dia de muita chuva estou viscando hoje está aqui dentro está acontecendo cara fazer algumas coisas aqui no computador agora mesmo porém não a balança levando esse coralinha aqui para dentro fazer uma troca de óleo senhora já me chamou até que o produtor as 12 e 15 então ficar tem que tá pronto as 12 um pouco eu com 4 botijão de gás lá atrás do carro pessoal levando aqui para o walmart na rota 18 nisso pronto estão agora em New Brunswick agora vou levar os botijão de gás para encher custa 15 dólares tá 15 galões ou eles falam 20 20 capacidade do tanque né mas é na realidade eles têm que sempre deixam um pouco de espaço para expansão então ele vai lá são 15 galões 15 dólares um dólar galão cara não tem como bater esse preço né então o cara chegou lá para arrumar o o nosso fernas que é o que esquenta o posto de gasolina funciona óleo óleo é caro a gente conseguiu uma nova companhia para vir entregar óleo para gente a gente está economizando 50 centavos o galão muito bom cara começou falando de 450 galões peixão tanque 50 centavos faz diferença tá e acontece que logo depois que a gente trocou essa companhia estragou o nosso fernas então eu não tô achando que é o óleo vamos ocupar o cara também na companhia vamos ocupar o cara ainda tá pagou o fernas não sei o que é pessoal mas é o troço que esquenta lá dentro aqui queima o óleo o óleo para esquentar dentro do da mecânica os mecânicos estavam lá querendo ligar e ficaram bombando bombando eu acho que daí encheu demais e encharcou o fernas tá e daí teve fogo cara que saiu do fernas fez um fogo enorme lá veio o corpo de bombeira para pagar não sei o que ele dá para salvar ainda ainda tem uma maneira de arrumar ele e é o que a gente vai fazer praticamente já tá arrumado tá praticamente já funcionando só que tem fumaça na hora que se coloca para funcionar começa a fazer um monte de fumaça tá isso não é muito bom então o cara vai me arrumar para gente hoje e vou levar esses tanques para encher fazer uma longa história curta nós estamos usando a usa que se aquecedores a gás fazer o que cara tem outra opção ou a palavra pessoal enchei esses tanques de gás aqui estão botijão de gás vazio quatro deles e agora que eu vou fazer pessoal é o exchange que tá aqui ó é 1492 agora se você não tem os tanques vazio como eu tenho são 43 44 dólar tá baratinho cara ali ó um tanque cheio de gás por quinze dólares 4 tanques novinho pessoal vamos chegando lá dura uma média um desses aqui quatro dias quase fui embora com a porta aberta pessoal basicamente que eu tô fazendo aqui é que eu vou ordenar aqui do as tempos da calma do website eu vou ordenar uma balança tá legal a gente vai fazer o seguinte pessoal já começa a vender partes para vocês aí então vou deixar você saber como é que vai funcionar o negócio aguardem aí que vocês vão saber logo logo como é que vai funcionar aqui ó napa tá aqui fora nós vamos receber as partes aqui tá legal e nós vamos mandar para vocês aí no brasil com uma grande diferença vão pagar somente a remessa tá legal não vão pagar pelo que eles chamam de sei lá como é que a cara esqueci a palavra agora redirecionamento redirecionamento redire como é que é redirecionamento uma coisa assim os caras estão mexendo aí redirecionamento acho que é assim que se chama cara não me lembro cara mas não vou pagar por isso aí tá legal então nós vamos começar a comprar partes aqui por exemplo do auto zone e também do ac delco vocês podem visitar o web page deles vou explicar com vocês com o tempo só assim que chegue essa balança aqui esteja tudo certinho com as coisas com as coisas que a gente tem que fazer aqui mandar remessa vocês tá legal vamos colocar aqui na caixa aqui mesmo mandar para vocês o mesmo dia que chegue tá legal o correio vai vir aqui buscar vai levar para vocês mesmo dia que vocês fazem a ordem sabe o dia essa ideia tá legal na hora que você colocou a sua ordem aqui em 20 minutos a sua parte chega a gente manda eles vão pagar o preço que vai aparecer lá no no e se delco e no no outro website que eu acabei de falar com vocês aí também mas se o preço vão pagar tá bom e isso aí eles precisam pra gente uma média de uns 10% de desconto nas peças então vamos dizer que se é que se é 100 dólares a gente paga no vento eu tenho com 10 dólares não tem razão de para vocês o redirecionamento tá legal eu acho que é assim que se fala legal só vamos ver como é que funciona o negócio cara esse cara que está pagando aqui ó vi power que é a gasolina mais cara que tem 93% de otano apagando 79 centavos em cara por causa que ele tinha um desconto aqui de não sei quanto que era olha só cara imagina velho 79 centavos por galão vamos dizer 80 centavos tá só mais ou menos uma média de 20 centavos por litro 20 centavos por litro mais ou menos por aí baratíssimo cara e veja cara o cara colocou 14 quase 14.4 galões de gasolina pagou só 1150 tá ok pessoal já fiz a ordem daquela balança do tempo da calma perdão eu já foi feita hora hora que chegar balança pessoal concretizar tudo tá legal mas até agora tá tudo no ar se vocês quiserem dar uma olhada lá no horozão dá uma olhada se quiser dar uma olhada também no 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 website do eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo pessoal mas não coloquem a ordem vocês ainda tá legal que vai acontecer que vocês vão ver a parte que vocês querem eu vou ordenar a parte quando chegar para mim coloca na caixa vai embora mesmo dia essa ideia tá legal porque não tem um lugar para estar guardando coisa nada disso aí se precisar um dia a gente vai fazer mas por enquanto não tá legal então pensando em fazer ordem de coisas pequenas como velas a coisa assim tá coisas pequenas que menos de 70 libras que vão entrar numa caixa morar com vocês já na hora legal você pode ver várias coisas colocar tudo uma caixa morar também beleza né a gente vai a gente vai tomar conta de tudo esse negócio aí vocês vão pagar o preço que está no website do autozone e do ICDEL que vocês vão ordenar e vocês vão pagar o preço que estão vendo ali a gente vai fazer dinheiro nenhum daquilo ali eles vão dar para gente um desconto de 10% legal até 500 ordens por mês eles dão 10% acima de 500 ordens por mês eles vão dar um desconto de 20% e assim vai tá legal para vocês economizarem o dinheiro nas partes tá legal a gente vai ganhar tanto dinheiro assim eles também não vai cobrar o redirecionamento eu acho que é simples desculpa se não vai tá certo mas o shipping e o handling né que seja o né já sabe que é redirecionamento a gente não vai comprar por isso daí tá legal e outra coisa o meu tio me mandou o meu mecânico ficou lá no posto dando uma olhada nisso daí e vendo se tem maneiras gente a gente pegar e através do número de chassis ver o carro que é ver a parte exatamente que é qualquer parte que seja aquele carro a gente vai ver se a gente consegue tá legal porque aqui nos Estados Unidos consegue sem dúvida nenhuma através do número de chassis e também da placa a placa do carro o estado bom a gente consegue tudo a gente tem que ver no carro tá legal outra coisa esses cupons aqui estão já sendo feito aqui para se vender consegui um bom desconto neles tá legal aqui tá o número do posto de gasolina pessoal também é um website website aqui universityshell.com telefone tá legal se vocês estiverem na área e quiserem vir me conhecer seria um grande prazer para mim conhecer vocês se vocês quiserem tá legal só que por favor chamem antes de vocês virem porque algumas pessoas já vieram e eu não estava lá eu não estou sempre lá eu tenho outras coisas que eu faço então eu não tô sempre no posto de gasolina então se você quiser vir me conhecer seria um prazer enorme para mim mas me chama primeiro deixa pelo primeiro chama lá e o pessoal vai para eu responder e fala assim ó que ele vai estar aqui esse dia ou ele não tá ou tá não tá e a gente pode se conhecer dessa maneira tá legal pessoal você não vai de prazer como falei com vocês e então a gente vai mudar algumas coisas nesse cupom aqui em vez de 100 dólares de desconto nos freios e discos vou colocar 25% que fica sendo a mesma coisa tá mas é só a pessoa ver se você quiser 100 dólares nossa você está dando 100 dólares de desconto quanto que vai ser o preço então vai ser 500 dólares não 360 dólares o que a gente cobra tá 100 dólares de desconto 260 todos os freios e todos os discos tá 260 dólares o que a gente cobra tá legal isso é instalação e tudo mais e a parte tá então eu coloquei 25% é a mesma coisa a mesma coisa em vez de colocar aqui ó eu vou colocar 50 por cento desconto 50 por cento desconto 50 por cento desconto no que a troca de óleo tá 50 por cento desconto troca de óleo sintético regular e grátis o diagnóstico do carro tá legal então é isso aí pessoal isso aqui é o cartãozinho que te pega a gente coloca nos carros tá e também a gente quando tem a show alguma coisa assim a gente vai lá e deixa aqui ó e funciona muito bem vou conseguir um bom resultado essa pagão 360 dólares por 5 mil desses aqui agora aqui em pênis de venda a gente vai conseguir por 260 dólares por 5 mil tá então a gente tá começando grana cara legal o cara que eu já uso faz algum tempo ele faz o mesmo papel lá por outro negócio que eu tenho então é isso aí aqui está o website pessoal se quiserem visitar lá universityshell.com telefone também para o pessoal local que tá por aqui o pessoal local que tá por aqui não sei se pode ver ou não tá você pode deixar um número aí tá legal lá do posto de gasolina vem me conhecer lá se quiserem pessoal seria um grande prazer que eu falei com vocês tá legal e meus amigos muito obrigado por estar aqui quando tudo estiver certinho tá mas vamos ver a melhor maneira se eu vou ter que abrir um website separado só para esse negócio de mandar peças para o brasil não sei tá legal mas já podem ver o preço das outras coisas agora se quiserem deixar o link aqui embaixo vocês os diferentes lugares hora usam e também esse ideal com partes de qualidade cara tá legal não é lixo em nada isso aí não coisa boa mesmo legal vão conseguir o preço que vocês estão vendo ali não vou cobrar redicionamento vocês vão pagar pelo preço da peça e também para o envio o brasil eu não sei quanto que vai sair eu não tenho controle nenhum sobre isso tá legal também não tem controle nenhum sobre o castro no brasil lá que a que é como é que é o sei lá como é que é cara mas vou deixar aqui escrito para vocês aqui em cima cara tá legal tô querendo dirigir aqui pessoal e os caminhoneiros do que nem louco hoje aqui nessa chuva falou fica com Deus pessoal até mais obrigado por tudo tchau tchau